Gente nova conosco, ai que delícia né? Todo mundo sabe que a gente fica assim buscando e trazendo inclusive pessoas novas no nosso programa que fazem trabalhos incríveis para que vocês possam usufruir desse talento, afinal todos nós temos um talento e essa pessoa que eu vou trazer aqui para vocês hoje é uma pessoa muito especial que inclusive muitas pessoas me falaram dela, falaram assim, ai Fábio, você tem que levá-la no teu programa e da mesma forma eu fiquei pensando realmente a gente tem que trazer ela para o programa. Ela já é formada há muitos anos, mas quero apresentar para vocês a doutora Lisandra. Ela é dentista. E aí? Isso mesmo, minha formação, boa noite. Tudo bom, querida? Tudo bem, Fabiola? Boa noite. Seja bem-vinda, né? Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho e falar um pouquinho do que a gente desenvolve em Joinville. Pois é, mas você não é de Joinville? Não. Me conta. A minha família aqui estamos só nós, eu, meu marido e as minhas filhas, né? Mas somos do Rio Grande do Sul e a minha formação foi na Universidade Federal de Santa Maria e concluí em 2001 e viemos para cá. Então... Ah, então você já está aqui eu já estou aqui há muitos anos já, 22 anos já. Então, já é uma Joinvilleense? Já sou Joinvilleense. E de lá para cá então desenvolvendo a ortodontia, porque logo em seguida da conclusão da graduação já entrei nessa área. Aham, você sempre quis essa área. Sempre quis. E então, por afinidades, por, né, a gente já começa a trazer algumas coisas e da época da graduação ou mesmo até antes. E... Então, desde 2002, praticamente, exclusivamente com ortodontia. Infantil, adolescente e adulto. Pois é, eu falo, gente, isso porque ortodontia é uma... é uma área da... da odontologia que é, assim, extremamente necessária. E eu posso falar isso de carteirinha. Lisandra, sabe quantos anos eu usei aparelho ortodôntico? Não, não arriscaria a chutar, Fabiola. 20! Sério? Aposto que você nunca teve. Eu vou me limitar a ficar te ouvindo. 20 anos, gente, por quê? Foram fases separadas, eu imagino. Não tanto, porque a gente nem percebe, né? Muitas vezes, você só olha para os dentes, mas não é só os dentes que são tortos ou que nascem desalinhados. Não. Tem todo um lance de ATM também, e era isso que eu tinha, sabe? Entendi. E foi bem assim... O que me curou, vamos dizer assim, o que me deixou tranquila e o que me fez ser uma pessoa normal foi o uso do aparelho ortodôntico. O aparelho ortodôntico, anos e anos, e eu já era adulta, tá? Entendo. O teu caso, claro, que ele foge um pouco a regra, né? E por você ser adulta, então a complexidade do seu caso em específico aumentou, né? Então, quando a gente, por exemplo, aborda, hoje, felizmente, né, os pais com bastante acesso à informação, já levam as crianças numa idade adequada, então a gente consegue muitas vezes abordar ali o crescimento, alguma alteração de crescimento que eles já apresentam, a gente já começa a intervir ali, e na grande maioria das vezes, são intervenções assim, ao ponto de viabilizar que a normalidade aconteça, que a natureza da pessoa age ali, É, e assim, antigamente, né, eu falo antigamente, porque isso é muito antigamente. Algumas coisas mudaram, né? Era tudo muito complicado, né? E por isso que eu digo, essa área da ortodontia, eu acho muito legal, porque é bem isso que você falou, né? Se você fizer uma intervenção na hora certa, né? As coisas funcionam e fluem bem. Qual é a hora certa? Então, não existe uma hora certa, não existe uma regra, porque cada pessoa tem as suas características, né? Então, quando, o que acontece? Normalmente, os pais, às vezes, percebem uma situação diferente e aí, geralmente, tem um odonto-pediatra, um dentista clínico que já acompanha essa família, essa criança, né? Quando não tem, às vezes, os pais já começam a perceber alguma coisinha, opa, parece que aqui tá fugindo um pouquinho do padrão, né? Então, já nos levam, né, a criança, e eu tô falando agora de criança, mas também isso pode acontecer na adolescência, e quando chegou na idade adulta, por exemplo, não teve essa oportunidade, ou até mesmo tratou na adolescência, né? Adultos da nossa geração, por exemplo, não era tão comum tratar na infância, os tratamentos, era mais ali... Eu lembro que eu comecei na adolescência. É, na adolescência ali, então, mas no geral, assim, não tanto, então muitas situações foram resolvidas e que talvez precise de um complemento hoje em dia, né? Então, na idade adulta, ali pelos 40 e pouco, por exemplo, não existe uma regra específica. Então, hoje, por exemplo, assim, os adultos que precisam fazer algum retratamento, ou até mesmo um tratamento, tem um caso que me marcou recente agora, uma senhora que eles viram amigos da gente, né? A gente acaba se envolvendo com a família toda, e é muito bom isso. Então, ela, aos 65, 67, me procurou com o apoio do marido, dos filhos, dos netos, e eu lembro que a gente tirou uns meses antes das bodas de ouro dela. Foi bem especial. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ela tinha uma saúde bucal, tinha condições, e ainda assim, né, tinha esse desejo, essa vontade de melhorar. E o melhorar, que eu falo, não é só estético, né? É uma melhora funcional. Alguns casos precisa, por exemplo, associar cirurgia, né? São raros, assim, mas precisa. Então, nada como uma avaliação bem específica, bem detalhada e com bastante experiência, né? Pra poder direcionar certinho cada caso. Eu gosto muito de falar em experiência, porque quando a gente traz profissionais da saúde, principalmente no nosso programa, a experiência conta muito, né, Elisandra? Conta a nós, Fabiola. Porque nós temos um público, assim, super cativo, um público maravilhoso. Amo vocês, né, gente? E esse público sabe, né, que quando a gente traz alguém é porque realmente a gente acredita no trabalho e porque se tem essa experiência, né? Então, essa tua atuação na área da ortodontia, ela tem sido bem prazerosa, né? Prazerosa. Porque bastante gente te conhece, né? Sim, bastante. É um... Está sendo, né, uma construção... Foi uma construção até aqui muito gratificante. Eu fico bem feliz com isso e, por exemplo, a gente recebe indicação de odontopediatras, né? De outros profissionais, cirurgiões, assim, que nos procuram pra... Que os casos precisam de outros especialistas, né? Então, às vezes, eles têm esse contato com o paciente, mas precisa do ortodontista e, assim, eu também. Se chega pra mim, eu preciso de um profissional parceiro, vamos dizer assim, né? Pra que possa tratar. Então, entra uma relação de confiança muito grande. Sim. Que a gente precisa ter porque é um paciente seu que está ali ou do colega que está com você. Pra que o caso fique fechado, redondinho. Mas isso são algumas, né? Alguns casos. Na grande maioria, assim, então, a gente começa e termina. E tendo esse olhar, claro, né? Com a parte da prevenção, a parte de todo esse controle clínico. Embora eu não faça outras áreas, a gente sempre encaminha quando precisa. E a ortodontia passou por um processo bastante interessante, né? A gente começou a nossa formação toda, foi ali naquela ortodontia bem raiz, bem clássica. E foram surgindo outras técnicas, outros sistemas. Não sei nada disso, eu quero saber tudo isso. Então, isso é muito interessante. E hoje a gente tem o Invisalign, né? Que é um produto que a gente tem como um recurso mais moderno, mais atual e consagrado, né? Ele é americano, então fora do país já tem mais de 20 anos. O que é o Invisalign? O Invisalign, ele é um sistema de alinhadores, de placas transparentes, onde todo o planejamento ortodôntico acontece de maneira virtual, né? No software. E é muito preciso, muito confortável para os pacientes. Ah, que legal! E os tratamentos ficam com resultados, assim, primorosos também, né? A gente vem, então, nessa evolução da ortodontia e hoje em dia trabalhando com essa parte do que tem de mais atual, né? Que legal, né? Você vê, né? É uma área, assim, que a gente realmente, acho que eu nunca entrevistei algum ortodontista. Pois é, e é tão essencial, né? Demais! E hoje, e atualmente, nós temos essa questão muito da autoestima, né? Ah, com certeza! E se falar da parte ali, quando eles começam a entrar na adolescência ou até mesmo antes, né? Então, já existem muitas questões psicológicas que eles são expostos, né? Hoje em dia, então, essa parte a gente procura, então, atuar de maneira bem amena, deixá-los confortáveis, seguros, né? E tem que ser um pouco, tem que usar um pouco da psicologia ali, né? E tem que ter uma relação, como eu te falei, não existe uma idade, então eu me relaciono com crianças de 5, 6 anos, com os adolescentes, com a galera, né? E muitos pais também se tratam com a gente e até a voz, como eu falei. Então, a gente fica, não tem rotina, não tem TED no consultório, Fabiola. Eu imagino! E pra você ver como tudo evolui, né? Na área da saúde tem sido, assim, nossa, meteórica, né? Essa evolução, né? Tem sido. Eu nem sabia disso. É, e quando a gente começa a, por exemplo, recebe a novidade, você vai a um congresso e... E agora, recentemente, eu fui em outubro, né? No congresso internacional que foi em São Paulo. Então, como é gratificante também, eu até comentei com alguns amigos, assim, você está numa plateia assistindo e olhando, assim, poxa, eu faço tudo isso. Eu já faço, então a gente vai, assim, pra confirmar, pra sedimentar ainda mais o que já é feito e, claro, pra trazer novidades e sempre aprendendo, né? Sempre tem o que o colega faz, o que aquele professor pesquisou, eu vou aplicar isso, tudo em benefício da qualidade dos tratamentos, redução de tempo de tratamento, né? Então, tudo em prol da qualidade devida mesmo. Que legal! Eu lembro também que o meu filho, a gente tá batendo papo, né, gente? Sim, sim. Que ele tinha que abrir o céu da boca. A gente tinha que fazer um, dar uma rodadinha ali no aparelho, né? Exato, esse aparelho ainda continua sendo muito utilizado. É. Eu, às vezes, comento, os pacientes perguntam, às vezes, poxa, ainda se usa isso? Ou ainda, porque justamente como você, né? A gente não sabe, né? Um dia você vai ter netos, né? Sim, se Deus quiser. Imagina, Fabiola. Então, talvez você acompanhe, talvez você veja a gente trabalhando dessa forma e você vai lembrar do seu filho. Então, hoje é feito também de maneira digital e isso fica um pouco mais confortável a questão das moldagens, né? Que pra quem opta em fazer assim, ela deixa de existir. Mas a essência do aparelho, porque o nosso organismo não mudou, né? É, claro. Então, assim, a essência da ortopedia, do nosso organismo, é a mesma. Então, alguns aparelhos continuam com aquela finalidade essencial que era utilizada e ainda é. Como é o caso do expansor fixo, no caso. Isso. O que a pessoa tem que observar, por exemplo, um adulto? Porque muitas vezes adultos sentem dores de cabeça, né? Às vezes você vai ver, fica tratando uma coisa ou outra e não é nada disso. Às vezes um aparelho ortodôntico vai fazer, né? E a pessoa, às vezes, não pensa no primeiro, não associa, porque, poxa, aparelho não... Eu até tô satisfeita com os meus dentes, por exemplo, né? Mas tem toda a questão funcional. Então, agora a gente não tá falando só de estética, né? A parte funcional. Eu digo que quando a pessoa não tem queixo estético, mas tem a parte funcional que pesa, nessa decisão eu digo que a estética vem junto, vem de bônus lá, como tu diz. Mas, por exemplo, disfunções temporomandibulares, né? Que geram dores de cabeça enxaquecas, às vezes crônicas, que não se resolve muitas vezes, né? Então, quando você passa por uma avaliação assim, a gente avalia a oclusão. Hoje em dia, com o escaneamento, que é feito também lá, a gente consegue ver pontos, se existem pontos assimétricos de força ou dentes com desgastes, que você mencionou, adultos, assim, que já passaram por viver, mas chegaram muito e tem algumas alterações já fisiológicas, muitas vezes, mas que gera alterações. Então, a gente consegue diagnosticar e os feedbacks que a gente tem, por exemplo, num curto intervalo de tempo, Lisandra, eu não sinto mais aquelas dores, eu não tô mais sentindo. Que coisa boa isso. E não tô dizendo que é 100% dos casos assim, né? Mas eu digo, a gente precisa começar pelo começo. Pelo começo. A função mastigatória que gera força na articulação, que pode gerar dores, né? Dores de cabeça. De novo, falando qualidade de vida. Então, assim, tirar um pouquinho só esse vínculo da estética. Falando em adultos, assim, né? Crianças, os pais têm mais esse cuidado funcional e tudo, mas o adulto acaba, às vezes, deixando pra segundo plano. Sim. E quando, e assim, às vezes a pessoa pode pensar também, poxa, não quero colocar aparelho porque metálico, aquela história toda, né? Mesmo tendo o estético colado, é peça. Então, hoje, com o Invisalign, a gente resolve tudo isso. De maneira confortável e estética. Pois é, que legal. Tira pra escovar, pra alimentação, né? É uma liberdade nesse sentido. É, não. E nós vamos ter tempo, gente. Ela vai dar muitas dicas pra nós. E é como você falou, né? Os avós podem até participar dessa parte, né? Às vezes tá vendo ali uma coisa que os pais não veem, né? Sim, sim. É muito importante que você observe, né? Os teus filhos, os teus netos, os teus sobrinhos e até mesmo você. Porque como a doutora Lisandra falou, não é só essa parte estética, né? Às vezes tá acontecendo alguma coisa ali que você não consegue definir, né? E é importante também ter acesso a profissionais que tenham esse olhar mais amplo, né? Mais amplo e não somente específico, né? Por exemplo, o paciente às vezes ali 40, 50, 60 anos, né? De uma geração que alguns já perderam alguns dentes porque restaurou, deu canal, fraturou, perdeu o dente. Então é um espaço que vai pra implante na maioria das vezes. Algumas a gente consegue fechar com a ortodontia, com os aparelhos, né? Mas outros não. Então às vezes aquele espaço já não é mais o mesmo. O dente inclinou, gerou... Desorganizou a situação, desorganizou a casa. Então o que a gente faz? Reorganiza pra poder reabilitar. Então esse é um outro direcionamento que a ortodontia atua. Olha só quantas coisas a gente vai ter pra conversar com a doutora Lisandra. Que delícia! Gente nova, dá esse refresh no programa, né? E se você tá assistindo nas redes sociais, não esquece de deixar a sua curtida, o seu comentário. Se você tá assistindo na TV, que bom! A gente adora TV, a gente ama. E a gente tá adorando a tua presença aqui. Tá sendo um prazer, Fabiola. Fala do que a gente mais sabe fazer, né? Não, e você é tão segura, né, gente? Ela fala com... Obrigada. Ah, isso é muito bom. É bom e isso torna o dia a dia leve também, né? Sim! E quando você... Eu digo que quando a gente leva um filho pra uma consulta médica, pra qualquer profissional que seja, né? A gente espera, então, esse bem cuidar, né? E eu sinto que quando eu me tornei mãe, eu também... Eu acho que eu melhorei muito nesse sentido. Já me considerava um relacionamento bom com os pequenos. Com todos, na verdade. Mas quando a gente cuida dos nossos, a gente quer que cuidar muito bem também. Se coloca no lugar do outro pai, da outra mãe, que estão ali, né? E confiando nos nossos serviços. Aham, isso é muito legal. É, bem importante. Obrigada a você, Fabiola. Obrigada a todos. Nós conversamos com a doutora Lisandra. Ela virá o nosso programa muitas vezes ainda, pra dar muitas dicas. E fique de olho, né? Porque, gente, prevenir ainda é o melhor remédio. E aí E aí E aí E aí E aí